Tubagem da Hilux 2011, com carbonização, olha só, deixa eu desligar o freio pra ver se melhora, olha lá, olha aqui, impressionante né Guerreiros, aqui eu vou ligar o flash nesse, olha a quantidade, olha só, olha lá, impressionante né, e mais Guerreiros, tem o vazamento aqui na lateral, olha, vamos ver que esse vazamento aqui da onde está vindo, dependendo da onde está vindo esse vazamento aqui, será necessário trocar esse coletor aqui, olha, aí na descaminização, limpa-se esse coletor, limpa-se as peças aqui, lava o parafuso, quer saber com quantos quilômetros chegou nesse nível de borra? Acompanhe mais detalhes após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonete classe A, sim, seu canal preferido, seu canal número 1, Guerreiros, olha o que temos aqui, caminhonete de inscrito, fazendo descarbonização, assim como a gente ensina nos vídeos, né, show de bola, né Guerreiros, show de bola, não é mesmo? Então vamos lá, o que vocês querem ver é a caminhonete, certamente que sim, Hilux, surfistamente prateada, caminhonete impecável, certo? Impecável, Guerreiros, e olha aí, olha que beleza, olha o coleteirão aí, vamos descarbonizá-la, olha que sujeira, olha que sujeira, impressionante, né? Impressionante, olha aí, tudo isso aqui vocês verão o antes e o depois do protocolo águia, parafuso, vamos corrigir tudo isso aqui, deixar tudo limpíssimo, deixa eu ver se a OS dela já chegou, não, ainda não chegou, beleza? Então a gente vai descarbonizar, eu vou ver, vou confirmar ali, se vai ser limpeza de tanque, enfim, vamos chegar ao serviço ali, a gente vai confirmar tudo a quilometragem, o ano dela é 2011, certo? O ano dela é 2011, 2011, é o último ano antes da famosa seis fios ou famigerada, famigerada, bico seis fios, beleza, Guerreiros do BDA, então torta reluque de inscrito, vamos descarbonizar, garra na areia, ó, descarbonização e limpeza do tanque, então Guerreiro, vai ser o pacote completo, limpeza do tanque, descarbonização 2011, certo? E que na verdade a descarbonização é interessante fazer com limpeza de tanque, né? Esse é um pacote que tem que fazer, então a gente vai tirar fora ali, vai desmontar as peças, depois tirar o tanque fora e vamos analisar dentro do tanque, para vocês verem a sujeira que produz ali dentro a borra, que fica no pescador ali, na telinha ali, entender a necessidade de fazer a troca de óleo do tanque, beleza, Guerreiros? A troca de óleo do tanque não, claro, a troca de óleo do tanque também, né? A troca de óleo do tanque, porque, eu expliquei, a gente precisa descartar esse óleo, mas a limpeza periódica do tanque, faça aí por volta de 80 mil quilômetros, tá? De qualquer caminhonete, qualquer caminhonete, a gente vai ver aquela mensagem ali e vocês vão ver a sujeira que vai estar no tanque e aí vocês vão ter a noção de... do que precisa ser feito, beleza? Aí, ó, 120 mil, 476, 120 mil, 474, 7,6 e aí vocês vão ver a sujeira que tem no tanque com 120 mil quilômetros. Caminhonete espetacular! O Paulo já começou a cantar aqui e ali, vocês já escutaram os barulhos, mais aí, ele mesmo, Mr. Hilux. Vai dar reperto aqui. Olha lá, daqui a pouco a gente vai tirar fora aqui e vão conferir. Beleza, Guerreiros? Show de bola, né? Show de bola, não é isso? Como eu falei pra vocês, é vídeo de inscrito, que não é de inscrito, então tem... esse é um vídeo de sabadão. Muito bem, senhoras e senhores, está aqui todo o sistema desmontado agora. Vamos lavar esses parafusos, lavar esses componentes, lavar cada peça dessa aqui e aqui o... o grande vilão, né? Vamos dizer assim. O que mais suja, o grande vilão não, né? Não tem nada de vilão aqui. O que mais suja, olha a quantidade de borra que se forma. Olha só. Olha aqui. Olha só. Não, olha aqui, ó. Vou tirar, ó, ó, ó. 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 Olha aí. Olha isso aqui. Impressionante, né, Guerreiros? Impressionante. Então a gente vai dar um talento nessas peças todas. Mas tem um agravante aqui, Guerreiros. Este vazamento aqui, ó, no diafragma. Vamos fazer uma avaliação aqui pra ver se a gente consegue resolver, senão tem que trocar ele. E este vazamento aqui condena a peça. Vamos avaliar certinho e vamos ver se a gente vai... o que a gente vai fazer sobre este vazamento ali. Beleza? Então tá aqui, ó. As peças desmontadas. A caminhonete já tá sendo erguida. Vamos levantar agora pra tirar o elevador. Tirar... Pra tirar ela fora do... Tirar o tanque. Tirar o tanque fora. E aí a gente faz a limpeza do tanque de carbonização. E fazer a avaliação se será necessário trocar esse coletor. Muito bem, Guerreiros. E aqui no lavador do tanque, ó. O tanque tá no lavador. E eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Olha a porra aí. Olha lá dentro. Tirar um pouco dele. Tirar um pouco dele. Tirar um pouco dele. Olha aí. Olha lá dentro. Estão vendo? Usando o diesel S10, certo? Usa o S10. Com 120 mil quilômetros. Ó a borra que o diesel forma. Por isso que eu digo pra vocês. 80, 100 mil. Pode lavar o tanque. E vai ter essa formação de borra aí, ó. Por isso que é importante fazer a descarbonização junto da limpeza de tanque. Sempre, Guerreiros. Sempre, sempre, sempre. Olha aí. Olha só. Tá vendo? Então, Guerreiros. Dica BDA. 80 mil, 100 mil. E pra o tanque agora. Olha aí. Show de bola, né? Muito bem, Guerreiros. Aqui é a Hilux. Do nosso inscrito. Tava naquele elevador. Mas como houve necessidade de fazer umas revisões. E a parte dela aqui. Da parte de baixo. Que era colocar o tanque no lugar. Já tava pronto. A gente tirou ela fora lá. O tanque já tá limpinho no lugar. Tá. Certo. Tanque limpo no lugar. E olha o nosso galão de gasolina. Ou melhor, galão de combustível, Guerreiros. Olha ele aí. Que style, hein? Olha. Militar total. Pra combinar com as caminhonetes de uso militar. Um galão do exército aí. Show de bola, né? Olha o talento do milionário, Guerreiros. Olha esse cano de freio. Olha. Cano de freio, não. Cano de bico. Olha, Guerreiro. Show de bola, hein? E aqui, ó. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é mesmo? Essa caminhonete aqui, nós trocamos o óleo diferencial dela agora. Colocamos o óleo diferencial dela agora. Tem o óleo aí, Messia? Tem um pouco de óleo ali? Não vai ter, não. Não vai ter? Correu já. Correu já, né? Mas tava feio, tava só... A lama. É. Guerreiros, tava só a lama. A lama mesmo. O bom e velho diferencial dianteiro de S10. Aí, olha aqui, sistema águia de respiro da S10 agora, ó. Mangueira nova. Vem lá de cima, certo? Vem até aqui embaixo. Aí a gente corta ali na medida e coloca aquele respiro do valmetão lá em cima, beleza? Então... Hã? Tô passando com ela aqui já, ó. A outra? É. A nova? É. Ah, tá. Você vem com ela por aqui, né? É. Entendi. Ah, entendi. Entendi. Não, Messia. Essa ponta aqui, Guerreiro, você quer que vai ficar pra cima, tá? Vai ficar pra cima. Essa fica pra cima. Claro que não vai ficar aqui embaixo. Vai ser cortada ali, né? A gente corta depois na medida que precisa. Então, tá vendo? Olha a ponta dela já vindo pra cá, ó. Olha lá a ponta vindo lá, olha lá. Tá vendo ali? Aí vai passar o respiro lá. E essa aqui, ó. Trocou coifas. Ou trocou sem mexo? Tão nesse mexo. Ó, trocou semieixo, pivô. Certo? E fez a revisão. Trocou pivô também? Então, Guerreiros, olha lá. Trocou pivô também. E olha o diferencial dianteiro, tava daquele jeito. Tava daquele modelo que vocês conhecem. Então, a gente já vai fazer. Vamos botar o nosso respiro aí. Nosso respiro novo aí. Show de bola, Guerreiros? Nota 10, né? E é vinte sabadão, né? E já começamos a desmontagem. A desbulhada das Easy Top. Olha aí. A iceberg tá quase pronta. Verdurão tá só esperando algumas peças chegarem. Tá vendo? Quase pronta. O Easy Top começou a desbulhada dela. Chique show. É isso aí. Muito bem, Guerreiros. S10. Vamos tentar solucionar a entrada de água no diferencial dianteiro. Ou vamos solucionar? Eu não vou dar essa carteirada, não. Porque eu sou contra a carteirada, né? Mas a verdade é uma só. Vamos tentar. Acho que solucionou, Guerreiros. Vocês viram passando a mangueira, certo? Olha ela aqui agora. Quero ver entrar água aqui, ó. Ó. O respiro do Valmetão. Ê, Valmet, que me dá alegria, hein? Olha aí. Agora tá preso aqui em cima. Conectado. Certo? Lá. Ó. Passando ela aqui. Lá no diferencial. Vamos monitorar também essa outra S10 aqui. Pra gente ver se solucionamos o problema de entrada de água no diferencial dianteiro. Olha, vocês têm uma ideia. Tá acima do motor, ó. Tá vendo ele ali, ó. Ele tá aqui, ó. Acima da bateria, ó. Aí você vem vindo aqui, ó. O nível dele tá acima da bateria. Sem falar que é metálico, né? E de Valmet, eu não lembro da história do Valmet. Se entrava água dentro aí. Quem que manja disso aí? Fala aí. Quem manja disso aí se... Entrava água no Valmet. Fala aí, Dimas. Dimas manja de trator. Não ouviu falar que entrava água no câmbio do Valmet. Então eu fui lá e peguei um respiro do Valmet. Tava difícil achar de raio de... De caminhonete. Eu fui na loja de trator. Falei, tem respiro de câmbio de trator aí? Qualquer um. Aí ele me deu isso aí e falei, vai dar certo. E... Vamos testar agora, beleza, guerreiros? É isso aí. Junta médica decidindo os próximos serviços. E o menino chinês fazendo barulho. Menino chinês! Guerreiros, olha aí nosso galão estádio do exército. Olha lá. Decidindo ali, ó. Falando de kit altura, amortecedor, off-shocks e tudo mais. Cinco e meia, decidindo os mandamentos do serviço de amanhã. Olha que beleza, hein? Que beleza, guerreiros. Sensacional, hein? Vou até tirar uma foto. A Letícia não apareceu. Fica aí, Letícia. Olha lá, guerreiros. Vamos estrear o nosso galão do exército. Vamos ver se o bicho é bom mesmo. Não pode gorfar, não, hein? Vamos ver se ele é programado para não gorfar. Está até razoável ali a gorfadinha. Uma gorfadinha de leve. De S10. Esse caminete chegou com o de S10 aqui. Portanto, iremos a bastideira com S10. Netão! É que 2011, Netão. Tem que ser S10. De 2002 para baixo, não necessariamente. Mas eu já disse para vocês em alguns vídeos. Se você comprou um caminete Semi-9 e está usando S10, você continua usando S10. Se você comprou um caminete Semi-9 e está usando o S500, continue usando o S500. Não alterne o combustível sem antes fazer uma limpeza de tanque e nem fique bastendo um tanque de um, um tanque de outro. Beleza? E mais, caminete de 2012 para cima, tem que usar, por lei, o tígio S10. Beleza? Olha aí. Nossa. E aí, quem gostou do galão aí? Fala aí, galão, galão, galão aí nos comentários aí. Filho de Sabadão, tem a estreia do galão. Olha que legal. Show de bola, né? A gente tentou colocar aquela nossa mangueira que tem a bombinha na frente, a valvulinha na frente, mas infelizmente não passou ali. Vou ver se tem uma valvulinha daquela menor para vender, mais estreitinha. A gente compra ela. Beleza? Então, guerreiros, limpeza de tanque, descarbonização, ou melhor, temos agora limpeza de tanque. Limpou o tanque, é obrigatório colocar um diesel limpo. Tem que ser descartado o diesel que estava dentro do tanque. O diesel ou qualquer outro combustível. Pipe de tanque demanda obrigatoriamente a troca do combustível. Beleza, guerreiros? Essa dupla dinâmica, a dupla de chocolatinhos do BDA, muso e milionário. Limpou. Vamos ver se é um bom rir aqui, na série, se não cai o galão na cabeça do mundo aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Uma risadinha tem que ter, né? Então, é isso aí, guerreiros. Então, vamos lá. Tá terminando aqui a parte da descarbonização. Beleza? Show de bola. Vídeo de sabadão. Muito bem, senhoras e senhores. Mais um RTC. Vocês pediram que este canal, ele é composto pelo pedido dos inscritos. Eu perguntei, vocês gostam do RTC? Eu falei, você escreve RTC Forever. Muita gente escreveu RTC Forever. Então, é um RTC Forever. Como eu disse pra vocês, estamos testando essa caminhonete. Foi feito a descarbonização do peso do tanque. Então, a gente dá uma ondada com ela boa aqui, certo? Testa a caminhonete como um todo. Eu já andei aqui, eu escutei o barulho do banco traseiro. Alguma coisa do banco traseiro. Pode ser aquela velha pancada do banco, que sempre tem. Enfim, eu vou ter um pedacinho de estado de chão. Eu vou passar lá só pra gente sentir o barulho do banco e eu escutar. E aí, se for o banco, a gente já corrige. E esse é o protocolo, guerreiros. Mesmo que for descarbonização, hiper de tanque, a gente vai trabalhar no carro do cliente. É por isso que a gente fala. Nossa proposta de trabalho é isso. Horas dedicadas. Entendeu? São horas dedicadas. A gente busca correr com defesa de algum defesa, até que ele mesmo não sabia. Então, a gente tá... Vou pegar um chão agora aqui. Eu vou ficar em silêncio pra você escutar a Hilux por dentro. Dá uma olhada. A Hilux por dentro. Olha o barulho. Não faz barulho algum. Escuta. Aí o cinegrafista ficou rindo. Pior que ficou até atrapalhado a filmagem. Hilux, caminhar de 2011 com 120 mil quilômetros. Não bate nada por dentro. Nada. Essa qualidade da Hilux não importa. Até o Cedric Soares tem que dar o braço ao TC. Né, Cedric? É verdade. Até o Timos Godoy tem que dar o braço ao TC. Essa qualidade da Hilux é... Só a Hilux tem. Essa qualidade interna. De acabamento interno. Não sei se eu vou ouvir um tum-tum no banco traseiro ali. Vamos chegar lá. Vamos dar uma olhada ali. O macaco se tá bem preso. Vamos olhar a chave de roda. Vamos ver se tem alguma caixa de sono no banco. Vamos ver aquela folga do banco lá atrás tradicional. Já tem vídeo no canal de você dando a tirar a folga do banco, né? Esse vídeo aqui, ó. Eu ensino a tirar essa folga do banco traseiro. Certo? E aqui a gente tá num roteamento novinho. Sem movimento. Sem casa. Então a gente pode fazer um... Daquela puxada agora na caminhonete, ó. Vamos dar aquela esticada. Vamos dar aquela esticada. Pra gente ver, ó. Sentir a caminhonete. Nossa, sensacional. Sensacional. Beleza, guerreiros? O cinegrafista, ele tá rindo de alguma coisa. Eu não sei se ele tá rindo de mim ou rindo pra mim. Espero que seja rindo pra mim. Como sempre sinto pra vocês, busque lugares ermos. Loteamentos novos como esse aqui. É excelente pra testar carro. Praticamente, quase que não terá ninguém. Mas, ainda assim, por mais que você tomasse cuidado, você tem que continuar se precavendo. Tem que continuar se precavendo. Beleza? Caminhonete responde bem demais, né? Que isso. O cliente vai sentir uma diferença. Certo? Ele vai sentir uma diferença, ele vai ver a arrancada e tudo. A tendência é melhorar a caminhonete como um todo. Arrancada, troca de marchas, consumo de combustível. Melhora tudo. E aquele detalhe, né? Já falei no vídeo e repito. Óleo, diesel, quando se lava o tanque, tem que colocar novo. Netão, você repete, Netão. Rapaz, quando eu falo um vídeo que eu falo só uma vez, o povo não entende? O povo não entende? Eu tenho certeza que vão perguntar nesse vídeo, assim, as perguntas. Ah, eu tenho que trocar o óleo diesel? Os caras perguntam. Já me perguntaram isso várias vezes em vídeo, trocando, fazendo IP de tanque. Eu lembro uma vez um amigo meu, um cliente da oficina lá, tinha uma C10. Ele encheu o tanque e o tanque furou. Quando a gente abriu o tanque, assim, estava cheio de ferrugem dentro do tanque. Tiramos o tanque fora e falamos, ó, essa gasolina sua aí, perdeu. Você está doido? Aí a gente trouxe um tanque novo. A gente foi e tentou com o ar com pano, virou uma lambança. Mas não tem rede, tem que trocar o combustível. Senão você vê aquela sujeira toda, que estava no tanque velho, e joga para dentro do tanque novo. Ou nesse caso aqui, que é um tanque plástico. Uma coisa, né? Como é que demoraram tanto tempo para fazer tanto de plástico, né, cara? Para parar de enferrujar. Aí se você pega o combustível que está lá, você contamina a limpeza. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. RTC Forever, vamos lá. Para a gente encerrar esse vídeo lá na oficina. Daqui a pouco a gente continua. E como eu falei durante o vídeo, é um vídeo de sabadão. E claro, vocês viram aí o S10 fazendo uma revisão. E a gente já está colocando todas as S10. Aquele suspiro do trator Balmette. E mais a mangueira lá no alto. Vamos fazer isso em todos os guias. Claro, existe um custo. E o cliente... É menu de serviço, gente. Se algum caminhonete não colocou, porque o cliente não pode colocar. Entendeu? Cada um sabe o jeito que cuidar da sua caminhonete. Portanto, é um menu de serviço que a gente oferece. Só tem isso para fazer, aquilo. Beleza? Ah, e claro. Lembra no começo do vídeo que eu falei do vazamento da tubagem? Então, teve que trocar a tubagem. Já vai estar com vazamento. Naquele ponto ali não tem reparo. Só outra. Aí a gente pediu uma semi-nova. Lá em Cuiabá. Chegou ontem mesmo. Tarde chegou. A gente já instalou. E montou o remanente. Beleza? Então, o coletor teve que trocar. Teve que trocar mesmo. Não teve jeito. Não teve acordo com aquele coletor lá. E o cliente falou que tinha um vazamento, um barulho de um motor. Nossa, sensacional. Sensacional. Show de bola, guerreiros? Então, é isso aí. RTC. Vídeo de sabadão com o caminete de inscrito. Olha que belíssimo exemplar de Hilux. Sensacional, né? E fala a verdade. Com esse pneu BF aí, dá um tchan, não dá mesmo? Eu acho que eu vou providenciar as calhas de chuva da Garbosa. Quem lembra que a Garbosa tinha calha de chuva? E eu acabei não colocando novamente depois da pintura. Vou colocar, hein? Olha que legal essa calha aí. Nota 10, né, guerreiros? A gente já testou. O barulho do banco a gente já tirou. Já deu uma fixada aqui. E o cliente falou que aquele tum-tum-tum, tem a caixa de som aqui mesmo atrás. Então, se tem a caixa de som aí, aí não podemos mexer nela, não é isso, guerreiros? Olha aqui o caminhoneta. E assim, guerreiros, é aquela 2011 da transição, tá vendo? Ela tem a frente, ela tem a frente da 2000 e até a 2015. E você vai ver a 1011 que ela tem a frente anterior. Então a 11 tem esse, essa aqui dessa é a 1112, tem a 1111 que tem aquela frente que era até 2010, né? Tinha até um caminhonete azul aqui na oficina que a frente dela era daquela, da geração de 2008 a 2010. Aí 1011 tem essa versão com a frente da 2012. Beleza, guerreiros? Show de bola, não é isso? Então, desta maneira, nós encerramos mais um de BDA, mas nesse caso, nós encerramos para começar mais um vídeo de sabadão. Com vocês agora, pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico MIG. Para nós, chegue! Senhoras e senhores, chegou o sabadão e com ele pergunte ao mecânico MIG e ao mecânico Netão. Estão vendo a fatiguinha daqui? Olha a fatiguinha, olha só, guerreiros, olha a arte do pesadão MIG. Está desenhando todos os heróis que ele conhece, olha aí. Show de bola, né? Guerreiros, como vocês estão vendo, chegou o grande dia. Os bonés estão aqui à disposição de vocês. Lembra que eu falei que ia mandar arrumar a lateral aqui? Olha aí, olha que chique, guerreiros. Olha isso aqui, olha lá. Olha isso. E temos o vermelho, o cinza, o cinza e o camuflado, cara. Olha isso. Essa águia na traseira aqui ficou sensacional, hein? Ficou sensacional. E esse vermelho aqui, aqui, não, é o camuflado. E temos o camuflado, olha aí. Show de bola, né, guerreiros? Show de bola, não é isso? Então, se você quer adquirir o boné da águia 4x4, 85 reais. Apenas 85 reais, boné sensacional, emborrachado, certo? Nota 10. Contato de venda, o WhatsApp é 669-9203-6265. Repetindo, 669-9203-6265. Sensacional, né? Aqui, ó. Chegou, hein, guerreiros? Chegou. Agora vamos ver se nós acabamos com esses bonés, hein? Tem 150 bonés. Só que eu já fui, acho que uns 20 já foi, hein, uns 20 aí. É, já foi. Então, cuidado. Adquira o seu. Show de bola? Guerreiros, agora quero mandar um abraço pro meu amigo Araquem, lá de Tuiutaba, Minas Gerais. O Araquem, guerreiros, ele é amigo do Edson Selentano. Sabe quem é o Edson Selentano? O dono da Railupo Gabarito. Da Railupo Gabarito? Que a gente tá usando ela até pra montar iceberg certinho na medida, deixando padrão, originalzinho, como se eu da fábrica, que a gabarito é uma Railupo Imaculada, certo? Com menos de 150 mil quilômetros, mais ou menos. E aí, nisso, o Araquem é de Tuiutaba, Minas Gerais, e o dono dela, o Selentano, também de Tuiutaba, Minas Gerais. E aí, eles conversando, o cara falou, não, isso não abre. E o Araquem falou, eu sigo o pessoal da H4x4. Aí o Selentano falou assim, não, eu não acredito, não. O da H4x4 é o netão aí, que tava falando, é o meu mecânico. O mundo é pequeno, né, guerreiros? O dono da Railupo Gabarito tem um amigo em Minas Gerais que segue o canal, eles não sabiam, até que foram conversar sobre caminhonete, ele falou, não, se não abre, eu conheço o Detão, e que é o mecânico da Tuiutaba, do Selentano, o Deto Selentano. Show de bola? Araquem, aquele abraço! Abraço! Não me liga, aquele abraço! Tá bom, tá bom, tá bom. Esse foi abraço, hein? Que isso? Pronto! Tem que dar uma pancadinha pra destravar. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Nota 10, guerreiros. Deixa eu me ver aqui, se temos alguma coisa, algum vídeo para hoje. Não, não temos nenhum vídeo para hoje, certo? Que eu, nesse exato momento. Então vamos começar agora, o momento escatológico desse canal. Sábado passado nós tivemos o merda, The Is. Hoje nós vamos ter o Desinterict. O Desinterict falou assim, Hilux não presta. Ah, que nojo! Agora sim, vamos começar com as perguntas da semana. Alô, co-co-ia! Alex Advo, acho justo cobrar o diagnóstico. É corretíssimo descontar o valor do conserto. Parabéns pela sua coerência. Alguns, naquele vídeo que eu... Aquele caos de oficina de... Da quinta passada, se não me engano. Não, a quinta retrasada. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Que eu conto a história lá de um senhor. De um senhor. Que veio aplicar na oficina aqui, querendo... Querendo ganhar o diagnóstico aqui pra ir fazer serviço no Zeba. Então. Naquele vídeo eu falei, gente. Luz acesa, diagnóstico vai ser cobrado. Mas se o cliente fizer o serviço aqui conosco, será abatido o serviço. Pronto. Nada mais justo, gente. Algumas pessoas dizem, não, não pode cobrar diagnóstico, não pode cobrar orçamento. Cara, nada mais justo. Nada mais justo. Um orçamento que não demanda uma ferramenta. Ainda assim, você tem que colocar com um elevador. Você paga uma fortuna no elevador desse aí pra levantar o carro do cliente e você gasta meia hora, meia minuto pro cara ir fazer o serviço fora. Que eu já vi alguns falando que iam fazer fora. Beleza? Então. Um diagnóstico. Tudo previamente combinado. Explicado. O diagnóstico vai ser... Você ficará com crédito naquele diagnóstico. Pronto. Nada mais justo, na minha opinião. O Alex Zádio concorda comigo. Eu também. Pra mim tá certo. Beleza, guerreiros? O Escaldaferro. O Dram Escaldaferro. Netão e Mig. Parabéns pelo canal. Vocês fazem os lameiros por encomenda do modelo Garboso? Tem uma SR5 2001 e é o xodó daqui. Os meus estão ruins. Quero comprar, mas os paralelos do internet estão muito feios. Forte abraço. Ô, Migran. A gente faz, cara. Mas é artesanal. Certo? É, não tem nenhum pronto aqui. Se você quiser, você liga no número 66992036265. Liga nesse número que você vai ser atendido lá e eles se fazem por encomenda. Beleza? Padrão original, mas é artesanal. Show de bola? Show de bola. Faz uma foto antes. Se gostar, a gente manda pra você. Beleza, Migran? Beleza. O Brum. Netão. Podemos dizer que radiador também tem prazo de validade? Não só na Hilux, mas na Pediatra Sport também. Estou chegando a essa conclusão. E o Master Cooler é o melhor? Abraço. Ô, Brum. Radiador tem validade sim. Na Hilux. Principalmente. A SW4 de 97 a 2003, né? E na Hilux Turbo e aspirada 3.0 de 2002 a 2004. Esses aí com 100 mil quilômetros estouram mesmo e estragam o motor. Certo? Tem que trocar. A Bahia de Sport é um carro que tem defeito no motor. É diferente. Não é só defeito no radiador. É defeito de motor mesmo. Motor mal fez, mal projetado. Ou se não foi mal projetado, é um motor que pelo menos foi muito envenenado. Colocaram muito, tiraram muito, muito performance de onde não tinha. E ele esquenta mesmo. Não adianta falar. É aquele motor com semiglômetros funde. Na verdade é um motor ruim, né? Porque ele não é só que esquenta não. Ele estoura turbina. Ele dá vazamento. Ele, nossa, fumaceia, fumacento da Sport, motor 4D56, né? Então, da linha 4D56 da Mitsubishi não é um radiador. É um motor mesmo. E o Master Cooler que eu não sei se é o melhor. Mas é um dos melhores. E como eu falei no vídeo, teve um problema de garantir um contexto que eu segurei a indicação deles, mas eles resolveram. E eu continuei então, tirando esse problema de garantir, você viu quatro camionete com ele ali no vídeo. Mas esse top vai ter também, mas todas as outras que a gente está colocando e resolver o problema. Beleza? Beleza. Carlos Silva, hashtag Socorro Netão. Netão tem um mecânico que mexe nela desde quando eu comprei em 2019. Que carro que é, meu filho? Jamais deu problema. Jamais mexeu em nada, nem mesmo só no motor. Só que olha os filtros. Só que agora está com 147 mil e está na hora de trocar a correia. Dentado do treinador. Sempre faça as revisões com ele. Me aconselhou a trocar as correias de continental. Pelo menos o que está correia dentado deve ser original, certo? O que aconselha? Carlos Basílio Federal. Grande abraço a todos. Migui! Aí vou, ainda vou aí trocar os fluidos. Ainda vou estocar os fluidos. Ele que me mandou. Grande abraço ao Migui! O Carlos, cara, olha essa foto aí. Entendeu? Olha essa foto, perceba as letras que estão no... É dessa marca que você falou. Eu não aconselho aqui. Eu não aconselho aqui. Todas as correias dentadas que eu tive problemas foram dessa marca que você citou. Que é a Contitec. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu só estou dizendo que eu tive problemas com ela. Um inscrito teve problema lá na Bahia com ela. E eu não aconselho. Correia dentada, você põe o original, certo? Ou você compra o kit da Ico também que vai resolver. Eu não estou ganhando nada da Ico, mas é o kit que resolve. Esse Continental eu não aconselho nem para o alternador. Não, nenhuma correia. Nenhuma, nenhuma. Fica... Não, não é nenhuma. Beleza? Só se não tiver. Aí você coloca. Isso foi uma correia de... Não vital. Né? Uma correia de alternador, de direção hidráulica, de alternador, que às vezes de ar-condicionado, que não é vital ao motor. Agora, vital como correia dentada ou como essa correia 7BK aí do alternador da Ico. Acho que é o Railux que você está falando. Não sei o que é o Railux que você quer. Eu acredito. Aí sim, você tem que colocar a correia da Ico ou o original, beleza? Beleza! Dimas Godói! Alguém tem uma garbosa para doar para o Dimas Godói? Ei, alguém quer doar uma garbosa para o Dimas? Quem quer doar uma garbosa para o Dimas aí? Ah não, aí não. Davi e Viana, essa lenta desses motores 3L da Railux, tem um som muito lindo. Glá, 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 glá. Ainda vou, ainda vou voltar a ter uma. Foi o meu primeiro mandamento de picar. Aí o outro Davi, o Ramos, falou assim, é 2.8 essas aí. Aí o Davi e Viana falou, sim, o motor é 3L 2.8. Depois lançaram ela com o motor 5L 3.0. Verdade, gente, o nome do motor da garbosa, o nome dele é 3L e é 2.8. O motor 5L é o 3.0. Davi e Viana está certo. Beleza, Davi e Ramos? E aí o pessoal do canal vê isso aí, é aprender o nome do motor, beleza? Beleza. João de Lima. Boa noite, então, tenho SW4 ano 14 e 14, 7 lugares, com 125.000 km rodados e quando eu viajo com 5 pessoas, fica cepando. Seria esse mesmo problema, trocar amortecedores e molas, mora em João Pessoa, Bahia. João Pessoa, Paraíba. Ô João, cara, como eu falei nesse vídeo que você fez a pergunta, a SW4 tem essa pancada na traseira desde sempre. E uma das soluções é as que o João Nascandido falou, coloca da blindada, beleza? Coloca da blindada. É bem chato essa bateção na traseira, né? Bem chato, incomoda bastante. Então você coloca da blindada e mete amortecedor novo também, tá? Já põe amortecedor novo e um par de móveis da blindada, beleza? João Carlos, estou fazendo uma reforma completa da minha Hilux SR5 ano 2000, por dentro e por fora, com direito a portas feitas do zero. Depois vou mandar a foto dela finalizada, beleza, João? Manda aí para nós colocar na aba comunidade aí. Pera aí, Guerreiros, que eu estou falando, Hilux SR5 está virando relíquia, está virando relíquia, está virando, vai pegar preço, gente, anota, já está pegando preço, já está pegando, bandeirantes, já estão pagando mais de 100 mil reais em bandeirantes. Hilux SR5, vamos pagar aí na faixa de 100, 120 mil, tranquilo, 80, 70 mil, vocês vão ver, bem acima da tabela FIB dela, vocês vão ver. Leandrão Oliveira, Netão, você no lugar desse dono de oficina que deram a partida sem óleo, tomaria a atitude de assumir um melhor futuro junto ao proprietário? Eu assumiria, com uma condição, e não se lerem letras pequenas, seria a maior letra do termo que a gente fosse assinar, se preciso fosse. Eu ia colocar assim, essa caminhonete tem que fazer serviço só aqui, aí eu assumiria tranquilamente, beleza? O pessoal lá assumiu por 10 mil, foi aquilo que eu falei, todo óleo, todo lubrificante, ele cria um filme protetor, mesmo que não tenha óleo, aquele filme vai permanecer ali. Como andou poucos metros, é dificílimo, eu falei no vídeo, é difícil estragar, mas, é chato, no mínimo chato, constrangedor a situação, né? Então, o que eu diria? eu assumiria um B.O. como esse, falaram, não, como, igual eu falei, vou envisagear por 50, 100 mil, mas, a caminhonete tem que fazer serviço aqui, todos os serviços, todos, entendeu? O bordo tá ligando. Inclusive, o bordo tá ligando? Fala pro dinheiro retornar pra ele. Ô Davi, o bordo tá ligando, retornar pra ele. O bordo é o outro filho, mas é meu, tá ligando aqui, e aí eu, liga pra ele, vê que ele que tá precisando. Vou desligar aqui, ligar pra ele aqui. Aí, Leandrão, agora estamos fazendo a operação, ali eu esqueci, vou dar um modo avião, mas beleza, não tem pra eu não. Sabe por que, Guilherme, já são 18 horas, 6 horas e 25 minutos. Estamos 18 horas e 25 minutos, já tá fora, acabou o expediente, só tá eu, o Niggi e o Gabriel aqui. Se não, graças a Deus, não deu tempo. Não deu tempo. graças a Deus, pra não fazer a gravação, vou mostrar pra vocês, de novo aí. Fala nisso, fala nisso, guerreiros, acho que tá faltando um vídeo da iceberg, né, de hoje, né, vou mostrar a correria santa, dá uma olhada no vídeo da iceberg aí, que vai votar hoje. Muito bem, guerreiros, olha aí, iceberg, no acabamento, olha só, o friso ali, da lateral, e aí, rapaz, agora tô olhando aqui, esse friso é legal, hein, esse friso é legal, agora tô, ó a garbosa, sem o friso ali, a garbosa sem o friso, fala aí, o que vocês preferem, com ou sem o friso? O borrachão, né, esse borrachão, esse borrachãozinho aqui, ó, borrachãozinho, muito bem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que nós conseguimos, para ela, olha isso, Waiter Street Windsor, 56, 121, 89, 121, sabe o que é isso? Made in Japan, Toyota Mortar Corporation, sabe o que é isso? Borracha do Parabrisa, guerreiros, sim, a borracha do Parabrisa, original, a paralela não fica bom, e eu vou colocar o original aí, beleza? Os forros da porta estão tudo prontos aqui, estão prontos, a gente tá fazendo todo o acabamento, certinho, vamos colar tudo de uma vez, regular a porta, pra terminar. Então, quantos detalhes, guerreiros, então a gente tá mexendo na iceberg, quantos detalhes, então, vamos lá, borracha da porta, borracha do Parabrisa, original, show de bola, né? Guerreiros, vocês viram aí, né? A borracha do Parabrisa, não foi? Olha só, como ficou a iceberg, com o Parabrisa novo, guerreiros, olha o detalhe do friso novo, olha aí, sensacional, guerreiros, sensacional, agora sim, borracha original, certo? Friso novo, show de bola, Parabrisa, Pio Quintão, olha aí, que é isso aí, guerreiros, olha esse detalhe, cara, e o frete dele é agarrado aqui na orelha, grudando, o borrachão lateral, que vocês viram aí, nota 10, Nota 10, hein? Sensacional, guerreiros, olha esse vídeo aí, que eu gravei também, mostrando o... Como é que está a oficina essa semana aí? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, guerreiros, olha isso aqui, olha como é que está bonito aqui, a look da fila, Pajerona da Carla na fila, certo? Os elevador todos, graças a Deus, cheio, carro aqui no... Vermelhona aqui, no meio, a bandeirante da restação pronta ali, os elevador tudo ocupado, lá na rampa, lá tem uma estradinha, olha lá, olha lá na estradinha, lá na rampa, olha lá, para hoje, está daquele jeito, abençoado, correria santa, guerreiros, bora lá, show de bola? É isso aí, então Leandrão, eu assumiria, mas tinha que fazer o serviço aqui, eu tinha que mandar me ajudar a caminhonete, tudo, 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 e tinha que me informar até se desse problema de lâmpada, de alguma coisa que a gente não mexe, para a gente ficar a par, é um acontecido, é, a gente, quando acontece esse tipo de fatalidade na vida, todas as partes envolvidas, não importa os culpados, tem que se unir para resolver o problema da melhor maneira possível, para todas as partes, beleza? Porque também não pode dar garantia de um motor, sem conhecer, sem manter o histórico do motor, sem manter o conhecimento dele, show de bola? Então, eu manteria assim nessas condições, que eu acho que seriam justas, não é mesmo? Lourinaldo Araújo, boa tarde, Netão, tem três que compraram a Ranger 13 Flex, se quiser fazer uma revisão completa do motor, eu posso trocar bronzinha e anéis, mesmo sem precisar de ficar? Lourinaldo, primeira coisa, não compre uma caminhonete, que você tem que abrir o motor, não compre, não compre, compre uma que tenha que ir com o motor bom, segundo, se tiver um preço convidativo, que vai dar um negócio interessante para você, você tem que fazer, ou retífica, pelo menos, bronir a camisa e polir o virabrequim, fazer esse serviço que você falou aí, de bronzinas e anéis, isso tem que fazer obrigatoriamente, polir o virabrequim e bronir a camisa, mas repito, e reforço, não compre uma caminhonete que tem que abrir o motor, beleza? Ou melhor, carro algum que você compra que tem que abrir o motor, Marcelo Araújo, Netão, colocar dois pneus novos na frente, e deixar dois bem-vindos atrás na caminhonete, 4x4 não é ruim? O certo, se a tração não seria ideal trocar os quatro? Correto, porém só haverá prejuízo, aí o Juliano Lorenz, foi aqui no comentário, correto, porém só haverá prejuízo, se o condutor tiver o 4x4, e terreno totalmente seco, tipo asfalto, e chão batido, geralmente do barro molhado, e a torreza, a diferença mínima, acaba se equivalendo, pois os pneus delizam durante o esforço, os dois estão certos, mas o Marcelo está corretíssimo, essa caminhonete ali, foi colocado 4 pneus novos, como tinha 2 pneus mais ou menos, a gente fica naquela 2, vai colocar, não vai tal, 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 tinha 2 wins, ressecados e desgastados, tinha 2 meia-vida, mas já estava com 4, 5 anos de uso, Marcelo, o que é a caminhonete, tem que usar 4 pneus novos, tem que usar 4 pneus novos, e aquele cliente, cliente nosso, a gente revisa tudo isso para ele, ele às vezes só anda no carro, ele liga e abastece, então eu falei, está precisando disso, disso, enfim, então sim, eu falei durante o vídeo, colocar 2, que a gente fica naquela, poxa, e a gente já, o pessoal, já critica, fica criticando, é trocador de peça, é isso, é aquilo outro, aí você fala, vai trocar um pneu daquele jeito ali, o cara desce o rei da gente, aí o que eu falei, colocar 2, mas o correto é 4, graças a Deus, não é caminhonete, quando eu vou trocar, coloco os 4, naquele Corolla meu, que eu vou até terminar o vídeo dele ali, de 200 mil quilômetros, 4 pneus novos, tinha 2 que dava para usar muito tempo, 4 novos, pneus de 4, depois eu coloco 4 pneus e vai embora, show de bola, Marco Antônio, um dos melhores vídeos que já assisti da Águia, parabéns, então, o ser humano precisa muito ouvir, é verdade, tira o chapéu para você, beleza Marco Antônio, eu que tiro o chapéu para você, Marco Antônio falou naquele vídeo, que eu apontei ali guerreiros, aquele carro de oficina, naquele carro que eu falei lá, então lá naquele vídeo, ele falou isso aí, quer dizer, então você viu aí, um cliente antigo da oficina, cara, é o que eu sempre falo gente, se a pessoa não mudar para melhor, ela muda para pior, e piorar também é mudança, entendeu, piorar também é mudança, e o cara não era assim, esse cliente não era assim, e agora ele ficou mesquinho, dinheirista, a ponto de comparar a nossa oficina, nossa mão de obra com o Zé, mas que ele foi lá, meu Deus do céu, o que ele fez, no dia daquele serviço da caminhonete, que ele foi tentar, ele não, não estou dizendo que foi ele, que foi tentar, dividir o vendedor da caminhonete lá, os que venderam, então ele foi ele, mas a pessoa que fez isso, usou o orçamento que eu passei para ele, e depois ele tentar, no dia de ser brigando daqui, por causa de 300, é diferente da mão de obra gente, conhecendo a nossa mão de obra, ele deixou, deixou a caminhonete, ele tem um ralo de 2019, 20, medificou aqui, ele vendeu para o São Paulo, medificou aqui uma semana, fez serviço, descarbonizou, fez tudo aí, fica aqui a caminhonete, ele sabe que é de confiança, ele vai e volta mesmo, e nossa, eu não acreditei não, por quê? Porque piora, a pessoa vai piorando, ela fica do carro, e o materialista, é aquela coisa, a Bíblia já fala, que quando você se transforma, em muito materialista, só tem dinheiro, a única forma de parar isso, é quando morre, você vai ter todo o dinheiro do mundo, vai estar pouco, sempre mais, sempre mais, beleza? Michael Pesamento, boa noite, Tertão, Guilherme do BDA, essa é a raiz, essa é a raiz, e linda demais, hashtag, socorre, Netão, descobri a ignorância, mas nesse caso, se aplicasse a mostridores, offshock, teria melhor resultado, like e abraço a todos, mas, apesar de belíssima pergunta, cara, para tirar a pancada, né, essa pergunta, ele não dá pancada, não é isso? Realmente, eu não sei informar, eu não saberia informar, porque o offshock, ele é voltado para, alta performance, portanto, eu não saberia, se informasse, ele ia tirar essa pancada, que tinha na, na prazer da SW4, teoricamente sim, mas o que soluciona, é colocar a, mola da Raidax, da SW4 blindada, ou que venha GNV, beleza? E o Michael Pesavento, como vocês sabem, ele é o criador do meme, vou resumir com uma palavra, nota 10, vou resumir em uma palavra, nota 10, Rubens Caldeira, não tem que trocar as plaquetas, para ficar o número original do chassis, não Rubens, a plaqueta é do câmbio, não tem nada a ver com o chassis, é esse câmbio, equipa diversas caminhonetes, diversos modelos, caminhonetes ao redor do mundo, de marcas diferentes inclusive, portanto a plaqueta é do câmbio, se você trocar, você pode comprar uma peça errada, que tem câmbios, tem algumas peças, tem algumas particularidades, uma letrinha mudando aí, pode mudar alguma coisa, então você deixa a plaqueta, do câmbio, que a plaqueta é do câmbio, não do carro, beleza? Rubens Peruso, Netão, de tanto você orientar, troquei o óleo de câmbio, da minha estrada de ventre de 2014, com 100 mil km, essa semana, o óleo estava só de malha, no bujão do Dreno, ficou bem mais macio, outra coisa, e eles aqui ó, um testemunho do nosso, trocou da caminhonete dele, da estrada dele, gente, olha o câmbio cara, da estrada, é o W80W, deve ter gasto menos 100 reais, desse serviço aí, menos de 100, e o cara fica lutando, para não trocar, porque o Boris Bans, falou para não trocar, peixe, pela barba do afeto, nossa, vocês viram a descarbonização aí, dessa caminhonete, vocês viram? Então, tem cara que não faz um descarbonizar, então deixa lá dentro, meu Deus do céu, Silvio Cabral, Ô Lô Netão, eu tenho um Hilux, que é esse W4 Flex, 2015, que é um 4 marcha, eu queria saber, especificação do óleo Repsol, que você indica para mim, ela está com 80 mil km, bom, eu acredito que essa pergunta, é óleo do câmbio, não é isso? Portanto, é este, olha aqui ó, Automator, ATF, 6 da Repsol, 100% sintético, automático, transmite seu fluido, e se você puxar a ficha técnica dele, ele atende todos, os requisitos da Toyota, beleza? Eu uso esse óleo aqui, de forma quase que geral, nas caminhonetes, geral inclusive, na verdade, nas que eu atendo, algumas eu não troco óleo, por alguns fatores, mas as que a gente troca, em Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, é, esse aqui, e resolve, beleza cara? Esse aqui está, atendendo tudo, Wagner Coelho, então, qual o real motivo, de colocar o kit de conforto, eleva traseira, ou apenas fica mais confortável, desculpa a ignorância, não Wagner, não tem ignorância nenhuma cara, ignorante, ele não fazia pergunta, né? O segundo, disseu, que a gente está nesse dilema, eu e ele, não fica discutindo, porque que a garbosa, levantou a traseira, ele acha que o kit de conforto, tudo levanta assim, a função principal dele, é só conferir conforto, certo? É só conferir conforto, se ele levanta um pouco, a gente vai ter que fazer o que um dia? Pegar uma caminhonete, colocar ele, e medir a altura, entendeu? E não vamos fazer isso, na caminhonete dele, da garbosa dele, vamos fazer isso, na exterminadora, a gente está até combinando assim, a gente tem que fazer, para ver se vai levantar ou não, beleza? Mas o kit de conforto, ele é para dar conforto. E para finalizar as perguntas de hoje, o Chang Prats, qual a manutenção mais barata, Hilux Flex Automática ou Diesel Manual? Ambos anos 2013. Chang, infinitamente, sempre a Hilux Flex, ou qualquer caminhonete Flex, é mais barato. Na Hilux, se você comprar SRV, uma Flex SRV 4x4, será a mesma caminhonete, com a Diesel 4x4 SRV, só que com o motor Flex, é mais leve, menos anotensão, não tem bomba e bico para incomodar, se incomodar é caríssimo, então, se fosse o álcool nesse preço que está, verso do dia, de um preço que está quase o dobro, sem dúvida nenhuma, você pode comprar Hilux Flex Automática, beleza? Sem dúvida alguma. Segura mais barato, tudo mais barato, IPVA mais barato, beleza? Vamos lá, amigo. Corre, vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Ao amigo não vê, guerreiros. Vamos encerrar o vídeo, beleza, guerreiros? Deixa eu dar uma olhada aqui, enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tinha que colocar um vídeo aqui, eu coloquei ela da... Vai falando nem mais uma cor, da iceberg, né? Eu coloquei, né? Na correria aqui, gente, a gente fica... esquece algumas coisas, mas enfim, guerreiros, beleza? Show de bola, né? Show de bola. Muito bem, senhoras e senhores, aqui o presidente Domingue já pegou a sua moroca, vai embora, ele tem um rádio agora, o policial Migue. Isso. A gente está pronto para a missão, vamos lá! Vamos! Guerreiros, os bonés chegaram, vocês ficaram pedindo, então está na hora de comprar, certo? R$ 85,00, 669, 920, 362, 65, você ganha, você ganha, você comprou o boné, e depois o pessoal vai calcular o freio para você, beleza? E claro, todas as camionetes que estão aqui, vai um boné dentro dela, até dois, vou botar dentro de todas as revitalizações que estão aqui. E o inscrito nosso, que é agarrado na orelha, que ele, o sobrenome dele lembra aquela cor que eu sempre falo, basicamente branca, não vou falar quem é que ele pediu, vou não falar, ele fez a doação de cinco bonés hoje, cinco bonés, falou, dá para... Ele pegou e falou, mandou o dinheiro, cinco bonés, ele me doava para as crianças na rua, tal, já, dois já foi, dois já foi, eu não ia filmar doando, não falei, não vou filmar não, né? A Bíblia fala claramente, a mão dá, a mão direita dá, não toque trombeta na hora que você fizer a coisa boa, deixa Deus saber, e pronto, porque não pode faltar, porque a gente não sabe, ele pediu para o contato, sai lá, beleza, então, os bonés chegaram, esse telefone de contato ali, o estado da iceberg, certo? Mostrei para vocês, né? O estado da iceberg, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês ficarem sabendo, enfim, ganho de descarbonização, show de bola, peso do tanque, tal, coisa, tal, vou resumir em uma palavra, nota 10, e assim, nós ensinamos mais um Pergunte ao Mecânico, Miguel e ao Mecânico Netão, ahhh, ahhh, now the world don't move to the beat, just one drum, então vamos lá, tinha que gravar um pouco mais rápido hoje, correria santa, estamos aí, junto com a Rádio na Orelha, muito obrigado a todos, sabadão o vídeo vai voar, e nota 10, beleza? E eu tenho que fazer um vídeo domingo, né? Está faltando, mas não tem vídeo domingo amanhã não, não vai ter vídeo domingo, beleza? Show de bola, e a orquestra garbônica? Quem assistiu, quem gostou e foi mais ou não foi? Nota 10, beleza? Vamos encerrar? Família é nosso maior patrimônio, sempre, é o que importa na nossa vida é a família, sem família é o resto, para mim é totalmente indiferente, Show de bola? Águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Guerreiros, olha que beleza de correria santa, guerreiros, olha aí, iceberg, certo? Olha que detalhe, do para-brisa novo, com a borracha original, e mais o friso, olha isso aqui gente, olha só, como que ficou, olha lá, borrachão lateral instalado, a Railucro Cabarino, estava aqui do ladinho dela, fazendo para a gente, copiar a altura, a distância, tudo certinho, olha como é que ficou, boa tarde, esbítera, beleza? Olha a esbítera, o detalhe aqui ó, borracha do para-brisa, nova, original, friso, e o para-brisa novo, olha como é que ficou, top! borracha nova, friso novo, parabéns a Pilkington, flash neck aqui, agarrado na orelha dela, colando os frisos, pequenos detalhes, aí colocou a gabarita de lado aqui ó, só para ver certinho, onde é montado o friso lateral, tá vendo? Coloca aqui, vai colando esse lado aqui, tá pronta ó, o borrachão ó, beleza? Fita dupla face 3M, protocolo águia, beleza Vítano? Tamo na reta final, tamo acabando, tamo acabando, olha aí, iceberg, olha aí, nota 10 né, golzinho, eu não faço mais vídeo de golzinho de cliente nosso, eu não faço mais vídeo de cargar gasolina, vocês não gostam de cargar, mas o que eu digo assim, desses carros baixos automóveis, vocês não gostam? A Verdurão tá esperando peça, aqui a RAV4 do Murilo, também tá esperando peça, essa SW4 aqui fazendo revisão pós compra, tem vídeo, certo? A do nosso clientão, nós estamos projetos, acabou de fazer uma revisão brutal, setor de direção, a Railuk Gabarito tá aqui, mais uma Railuk de revisão amanhã, S10, revisão mais que brutal, do Francisco Barra, fala nisso, deixa eu mostrar o motor dela aqui, olha só como é que já tá, deixa eu mostrar o motor dela, olha lá, o que vocês acham disso aqui, guerreiros? Olha só, Francisco, olha aí Francisco, o motor, já desmonta, já trocou a junta, já tá fazendo a revitalização do motor, pra voltar pro lugar, que já tá cheio de vazamento, aí ó, já está uma caixa de automáticos aí, nessa Railuk, nessa SW4, pra fazer a troca do óleo de câmbio, olha lá o óleo que saiu do câmbio, mas tem o vídeo dela, ZZ Top tá aqui, também, já começou, já começou a ZZ Top, olha lá, uma desbulhada na ZZ Top, mais uma Railukes Brutal aqui, S10, problema de motor, guerreiros, essa caminheta aqui, vai ter um vídeo legal, hein, você sabe que a S10, vai dar partida, precisa de pisar na embreagem, né, então aguardem, mais detalhes desse serviço em breve, beleza, guerreiros? Então olha aí, show de bola, a oficina está, graças a Deus, recheada aqui de veículos, e ele tem que abrir vaga, que amanhã tem mais agendamento, hein, mas nota 10, esse aqui tá pronto já, alguns estão prontos aí, beleza? E claro, a estrela do canal do momento, a estrela do momento, né, é a Sheberg, aí cada um terá o seu momento aí, vamos lá então. Música 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 Música